Olá meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegou a hora, PSG mais maduro, porém desfalcado, na caça ao tesouro em Lisboa. O PSG chegou com um time com menos jogadores, desde a pausa para enfrentar baixos de Di Maria, Verratti e talvez Mbappé para o duelo contra o Atalanta, mas conta desta vez com Neymar em grande forma. Pode ser que o ditado da água mole em pedra dura finalmente sirva para Paris Saint-Germain campeão francês da Copa da França e da Liga Francesa, o clube comandado pelo Quatar Sport Investing chega ao melhor preparado do que nunca nas quartais da Liga dos Campeões. O torneio que importa desde ganhar nacionalmente virou rotina. Desde a última semana, com 12 remanescentes na Champions, sobraram 8 para as quartas e finais, todos devidamente dissecados com os dois confrontos que restavam do outro duelo da chave. Atalanta e PSG na quarta-feira e RB Le Pizzi e Atlético de Madrid na quinta-feira. Há os asteriscos, os problemas de última hora, mas a caminhada até aqui sugere que o PSG, sim, um dos favoritos a caçar o grande tesouro em Lisboa, mas o que mudou no time desde a pausa? Quais são os destaques? Confira tudo o que você precisa saber do time de Thomas Tuchel na volta da Liga dos Campeões. A temporada, o fim precoce do campeonato francês, levantou questão sobre o rendimento do Paris Saint-Germain. Em vez de 11 rodadas e duas finais de Copa por fazer, restou apenas o mata-mata até o encontro com o Atalanta nesta quarta-feira. O estádio da Luz, o PSG, selou a sua tripla-coroa nacional ao derroto Saint-Etienne por 1 a 0. E o Lyon, 6 a 5 nos pênaltis. Sem fazer grandes exibições, foram seus únicos jogos oficiais desde que bateu o Borussia Dortmund no dia 10 de março. Por isso, o desconto para a falta de brilho. Antes, nadou de braçadas no francês com 22 vitórias em 27 jogos. Perdeu apenas 3 partidas para o Rennes, Rennes e Dijon, enquanto acumulou algumas goleadas e outras vitórias. Contundentes sobre o Olympique de Marseille, Lille Nisse-Lyon, por exemplo. Nada muito diferente do que serviu recentemente, salvo exceções. O último jogo antes da paralisação, PSG 2, Borussia Dortmund 0, dia 10 de março. E o primeiro jogo após a temporada, PSG 1, Saint-Etienne, 24 de julho. Intervalo, 100 jogos, 136 dias. O PSG marcou 130 gols e sofreu 33, 86% de aproveitamento. Na comparação com 2018 e 2019, no entanto, o saldo já é bastante positivo. O clube levantou 4 troféus, incluindo a Supercopa da França. Com duas temporadas passadas, alcançou as quartas e finais da Champions. Após 3 eliminações seguidas nas oitavas, agora busca menos igualar sua melhor campanha no continente. Em 94 e 95, era Romário. Os desfalques do PSG, o time de Tuchel, tem algumas dores de cabeça que não sairão nem com analgésico. O argentino Di Maria, maior criador de oportunidades de gol do time, está suspenso. Enquanto o Verratti, titular do meio campo, serão baixas por lesão. Mas há ainda outro grande problema, a condição física do Mbappé, que se lesionou no tornezo direito na decisão da Copa da Liga contra o Saint-Etienne dia 24 de julho. Por mais que tenha treinado normalmente na segunda-feira, é improvável que o aço francês comece jogando. Os destaques. Para se terem uma ideia, o peso dos desfalques de Maria, Verratti e Mbappé estão entre os cinco jogadores de linha que mais entraram em campo na temporada. O atacante francês é o artilheiro do time com 30 gols, enquanto o argentino foi responsável por 21 assistências. Mas o melhor jogador ao menos estaria em campo, o Neymar, 19 gols e 10 assistências. Em todas as competições está provavelmente a sua melhor forma técnica desde que chegou à Europa. Ele vem regendo o PSG dentro de campo, embora sinta a falta da parceria com o Mbappé, esbravando as defesas adversárias. A dupla virou com a confirmação de Icardi, que ele posizou o Cavani até o banco no fim do seu contrato em junho. O Uruguai optou por deixar o clube pela porta dos fundos. Neymar, Mbappé e Icardi representam 69-2. 131 gols do PSG na temporada 52%. Fora dos badalados, Nabas vem solucionando os problemas no gol e Marquinhos se firmou como volante, já que o capitão Thiago Silva, em sua reta final no PSG e equipe, tamputando o miolo da Zaga. O PSG na Liga dos Campeões, o francês a segunda melhor campanha da fase de grupos com 5 vitórias e 1 empate atrás apenas dos 100% do Bayern. Passar em primeiro numa chave com o Real Madrid foi fundamental para evitar uma pedreira nas oitapas. Poderia ter sido o Manchester City em vez do Borussia Dortmund. O sorteio ainda pôs o PSG numa chave sem campeões. Até a grande decisão, dia 23, se num passado recente o time caiu com camisa espessada. Barcelona, Real Madrid, Manchester United. Desta vez precisará de outras desculpas caso tenha fracasso. PSG e Real Madrid, PSG 3, Real Madrid 0, Galatasaray 0, PSG 1, Bugri 0, PSG 5, PSG 1, Bugri 0. Real Madrid 2, PSG 2, PSG 5, Galatasaray 0, Borussia Dortmund 2, PSG 1, PSG 2, Borussia 0. Esses foram os confrontos do PSG na Liga dos Campeões deste ano. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E amanhã é o grande confronto. Vamos torcer para o time de Neymar chegar a mais uma fase da Liga dos Campeões. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E amanhã é o próximo vídeo.